E aí, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é o Rzão, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez aqui no meu ano, o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eliminar esse erro 128 do seu valorante. Não sei que você não consegue abrir o jogo, então vamos lá, vou tentar fazer esse vídeo sem corte, vou fazer um vídeo rápido. Então é isso, beleza? E aqui tá o erro, você não consegue abrir o valorante por nada. A primeira coisa que você vai fazer é ir aqui no seu anti-sheet, vai fechar ele, clicar aqui no sim, tá? Eu não vou fazer isso porque o meu já tá funcionando. Após você fazer isso, você vai na pasta, não diz colocar o seu onde fica o anti-sheet, que fica em arquivo de programa. Vai dar dois cliques e aqui você vai excluir o Riot Vanguard, beleza? Vai fazer isso, vai dar uma limpeza, vai na lixeira, esvazia a lixeira também, tá ok? Fez isso, você vai fazer, você vai dar dois cliques aqui no valorante e vai abrir ele. Porque quando ele abrir, ele vai baixar o anti-sheet novamente. Então se tivesse qualquer tipo de erro ali, ele vai eliminar, beleza? Feito isso, ele ainda não vai funcionar. O que você tem que fazer? Você vai aqui no iniciar, ou então você edita rum, ou então você vai dar um Windows mais R, tanto faz. E aí você vai digitar isso aqui, ó. Services.msc. Vai dar um ok. Aqui, você clica em qualquer lugar, edita VGC. Esse arquivo aqui. Você vai dar um botão direito, propriedades. Aqui vai estar manual, você coloca automático, beleza? Vai dar um aplicar, bababá. Aí você vai clicar aqui em iniciar. Só que aí, ele vai, provavelmente, se você clicar aqui e ele ficar assim, ó. Parar ou reiniciar, tá ok. Se ele der um erro, o que você vai fazer? Que era o meu caso, tava dando um erro aqui. Se ele funcionar aqui, beleza. Você pode reiniciar o PC e ele vai abrir o jogo na manhã. Se ele der o erro, você vai fazer o seguinte. Você vai ir no Windows, digitar CMD. Vai executar como administrador. E, beleza. Aí você vai pegar esses três comandos que eu deixei na descrição. Vai colar um aqui. Cola. Copia. Cola. Dá um Enter. E assim você vai fazer com todos, beleza? Fazendo isso, você vai reiniciar seu PC. E depois abrir seu jogo, que vai estar funcionando normalmente. O que esses comandos fazem? Eles nada mais fazem do que ativam a assinatura de drive. Do Windows. Por algum motivo, se você quiser, às vezes, tira essa assinatura de drive. E aí seu anti-cheat não funciona direito. Blá, blá, blá. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal e comenta aí se te ajudou ou não. Tranquilo? Dá essa posta pra mim. Um forte abraço.